Aplausos 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 Aálteca Pelo riskow B国áticos abaixar Aplausos Aplausos Yum Mais pensamento lavado Temos nos lábios Os pés congelados Solamos segredos Saltamos nos dedos Câmara lenta Como um mar Abraça-nos Doidade dos poderes Duas Como que se ouvimos Quem nos visse Deitados Apenos morados Bastante enrolados Sem as camas salgadas Abonte A cura Ah sim, sim Estou indo maçã Ah sim A ver garotas dorme Olhando facias As ondas Da manhã Pelos nos lábios De frescos De lavados Mas onde? As ondas Em Câmara lenta Como um canto A ondas As ondas As ondas Agora com o peça disso Na beira e tudo Mas só As ondas As ondas As ondas As ondas As ondas As ondas Boa noite! 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 Boa noite!